O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Amém. 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 Adoro, adoro eu não acredito no marco. Aliássemente. No apotozo anu. Auri adará si o apotozo anu. No 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 apotozo anu. Amuaa kakaasa. No apotozo anu. No apotozo anu. E aí e aí e aí ison ição eu não sei eu não é Amém. e o que é que é? 151, versículo 11. 151, versículo 11. E não tem a friwa nem um chene. David disse que ele não tem a friwa nem um chene. E não tem a friwa nem um chene. E não tem a friwa nem um chene. David disse que ele não tem a friwa nem um chene. E não tem a friwa nem um chene. E não tem a friwa nem um chene. O nome é um frio sua A um boneba osu 1 Samuel chapter 1 Samuel chapter 16 Yente o radiasse we Samo anguma edi encaeno Eti edu ensia Samo anguma edi encaeno Nente mwa edu mia ensano Yami ba yesu ya diabo Enti kassawe ya paolo Kama nase wanyami Eye nipa kassa haba saba sano Kassa udo be breu riasse Nenzo kassa biya obe ke biya wanchi rasi Yanko Ena Ena Samuel Efan e ngon abeno Enti wanyanko poka chile Samo e se Ongon unko shira pa frebi efreni david Nanko shira Nini anon ebon Edo okosire davidin mo Ewa di hon hon esi davidisho Efrida anon aran edero krono Ena Samuel e soriba ra Ena dap samo sari barra ma Edo na enon Era di hon hon e fri son hon Ena radih hon hon fri zi wan hon Eso son hon Ena anon mani fra ra di chane Ena anon mani be haso Ena son kwa katira nuse she Ena kupa anon mbi Ena eri ha woye Ena anon mani fra davidin mo Ena anon mani fra di chane Ena anon mani fra di chane o nome o homem beba o son e de sam sós david se a radin o homem com cronio de enferme sô e o sien de abou apam vede amonu no david o nome o homem wano sô ok en kê babou jê desi sinô adibá se a sena o homem com cronio esá se a e bá e ne ye ne juma se o sinô nyan kopan o homem bútu búno néni nyan bá hén tí adishin apé hén tí hén tí nyah fó férif tí bebé bá no yá yá nyá ká yá lī yá nyá yá ká yá yá néni méni néni méni méni ok a sondev luke 6 uh luke 4 16 yá yán ray de na abá ná zeta woyen méni ná una ho O que é o que é o que é? o o alívio Deus te abençoe. E ele que é grande E aí E vamos O 24 O 25 O 47 O 44 crafted O 47 O 44 te lembra e-habi de umguno mbo e-reve-ye-e-e-e-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne me provo-e-sini-a-kuloshi kamimba i-bikenya msa matche i-biso a-shasyi-esim i-biso to-wasu sani-nyam mi frasie me-kana-sempanu ni adi hunu omentira maimba ka-sempa mentira hyafo nami i-nye adi hunu nami ma ni fraswa ny nea ni fras eh huna adia náco��ja-boi na nourpacha speakers anditten woonsoy a vodka wako e w novela be vayni sonom manu néba bah prec bass nie a Venezuela bo ke balenie vivermo sec人 domissa modyahdei modina nami fotos sensitive to christ Amém E aí Deus te abençoe. 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 Amém. 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 na kotezi non vai. Nenha mupa honkónkono nê yadei. E kame. Nenha míamos honkónkono nô. Ne kame. Enti o maiba a kupa. Nenha mba adina samanmau wa mo. Eye Israel. Kasa wa mo kenji nae Hebrew kasa. Nena bede nô. Nenha mía samanmau akwa. Gente asin chany. Wéni honkónkono wa ba mousu. Namubaya madansi fwo. E ronou nyan koupon se mou Npye a bose non Na bose non beba Bose non beba Acts chapter 2 Verse 1 non beba Nya dadi neti ha Yesu ya uye ni Yesu ya Ye ken ken First kolon tiyan 14 Ni nyan uye ha Nya tile tile mwa Nya kakote sebe miye nou pe Nya mati e fonsu a kasebi Nya mi ba E mandi omebi nada ou A spiritualism Me ken ni pa wosha asye de ba Yungwa sami kakrachi Me ken ni history kakrachi Nawati asye Enne abe uudansalim Ey Nya mi ba Evradima yenti asye da Amen Evradima yungu no muda Amen Wase wong kunkunu nubah Obe yedai Obe chire chiremo Nwa ba kakaa mo Diye maka chiremo jina Tye hungkunkunu nubahye Ticha Obe chire chire Nya ho kakaa Obe nyamiya sami na E diya mam Hungkunkun jume diyo Asye is the work of the holy spirit E yadu siya Me chire chire Obe yabisa Nye nyina yenche Yungkoyani mwye Axe chapter what Two Yungkoyani Na penticos Dano Ettoye Penticos Dano Penticos Nyasole E yafashe E yabisa E yabisa Yabisa Passo E yini Viya Ade Nunu 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 Viya De E toso Bakono Enye Frenno E Penticos D Nyahon Nyahon Tina Men Men Tire Niyelo E No Mwase Mwase Penticos Dano Torye Penticos Sdan Toye Fassu Anny Ay Torye E Wirel E Ni Yon SiYon Ni Pa NUN E Nn Mwase Speed Sim, é일. É irmos para nós. Não, não é. 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 . A palavra têm... . . . . . . Pessoal. E vai dizer que استругiw WILL LE FARE! Para quem ainda está, porque esse homem é quem está mas que ele está bem Bolsonaro. Ele dizia que ele continua. Porque elas estão 있어요. E o homem, ele antes que ele não fale, prepare ela. Sem equipe só que ele voltar sua preferência. Porque o homem que diminuی e ahn duero isto, era eu um peito. Nãozinha m Innésiasmo! Oflie acessa, a casa tá florim. Oulie e alinnia é para ver. morality? Oulie. Até onde ainda está村. Oulie do truco vai. Oulie acessa, a casa florim? Oulie do truco vai embora? Oulie dascul скажa, a casa florim. Aンデ, aasha aonde o colof ACL IBBR建 тел arrasão e da mãos viercas! E babes e Enklo maku maku E tin Enanese e o Jolisselem Nenso kassa obi a kane E tin o kromo kassem E babes e on O mufra si e kassa Honkong non Na asembe non mok Omok kassem O bi a ti o kromo kassem Na yade kan o nyam Kupo te diampan o asem Ebradi o mante aseda Amen Acts chapter 2 Verse 4 And they were all filled with the Holy Spirit And began to speak In other tongues As the Spirit Gave them utterance Amen He speak at that tank Enyane kassa Enyane kassa Enyane kassa Munkunkunono Endi o o ba Kasa hodwa The gift A gift Munkunkunono Adum achadiyeni E binne kassa hodwa Adum achadiyeni E binne kassa hodwa O mabinsu ya kassa hodwa Nchirasi The gift of Holy Spirit Achadiyeni Munkunkunono achadiyeni Bini kassa hodwa Enti nchirase Obinka kassa hodwa Munkunkunono Enyane kassa hodwa O que você quer dizer? 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 Você nunca diz que consumidura ou não se transforma? Você sempre faz uma dúvida e da outra coisa. Você sempre faz uma dúvida sobre a Igreia? Você não faz uma dúvida onde ela assinou. Você nunca faz uma dúvida, você não faz uma dúvida. Você nunca faz uma dúvida de você? Porque nós somos irmãos, nós não somos irmãos. Nos homens para o caleu, não somos irmãos. Ele nem com o Jackson-Bas. É o cara do Zyá. Você nos sabe agora. E aí o senhor. Você se conhece a KarOK, senhor. Então, o senhor. Ele é a cara da gente. O senhor é muito bom. Para o senhor, eu vejo a KarAKASA FRI. Ele sabe que o Zyá tem e que a Karakasha fria. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é queérie é que vôô? Eu sei o que é que a gente te mandou é eu que te mandou de pen tente Ok On vai eu o que é que vôô! Eu só vou dizer que eles não disse que eu falei... Eu falo isso que eu falo isso Eso que não vai lá Eu não prefiro o que vou dizer... Eu falo anos... Eu não lembro de ninguém porque vôo sair... E ele não fez ninguém ali... o seu hongkuna baosua o dia andia baosua sonde mungkuna bravo bom pai hongkuna baosua ui anuako tu achilami bravo bom pai hongkuna hongkuna baosua nga meba eusinha bia enuntena michichebi wamuno senia honzo ubeti menebio bisa nga meba eusinha wunyami ohu ya mboda wunyami ohu ya mboda wunyami ohu ya mboda wunyami siye siye wunyami asimwasi hongkuna bae hongkuna bae hongkuna bae hongkuna bae hongkuna ba 1st collusion chapter 14 verse 1 hongkuna bae hongkuna baed Jac Eve Jac Eve Jac Eve O que é 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 Não é nem assim. Aí é bem. Não é? Não é? Não é? Não é? É? Eu conheço a minha fala. É? É? Então, eu tenho que dizer. ... ... ... ... ... ... Mais um que você faz pensar que você não está a transformadora de uma vida infelicuária. Você não está a transformadora. Você não consegue fazer isso. 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 Você sabe que o seu maior número já está a transformadora. Eu soube do Israel Hano Mã Semindere Amnistia Church Hebrew Church Fenopinio Church Russian Church Ghanaian Church Romanian Church Ethiopia O Biaso Kassam O Biaso e uma pera, seja um ancho e chaleço tudo no máximo primeiro Paulo, Paulo, daqui Cabrinha o bom? mas eu disse queise aqui Pantil sessou sei lá isso se você se entendeu Joe tia E bia me mabé duas sondé moho. Elimam brezua. Ti brei enzú. Jossumi e ho. E ti é nyamia jure. Me kasefikasa nono. Obia wanti se vi asem ué a me kanyan wanti asie. Ti elimam brezua jossumi e ho. Minya. Brayengu ti o nyamia sem. Jossumi e ho. E ti é nyamia jure. E ti kasan na me hika no. Obia wanti se vi asem ué a me hika yi. Minya kase anchile ni pa. Nishasi e sa mendi sevi. E o bon pae ya. Meti mi di sevi a bon pae. Me kaseachile meni o nyam koupon. Ti e ni yo. Di o kase kase biyeno. Aha ye. Controversia meni pa. Okasachile no huni ni nyam koupon. Yankwe. Tu aso. cálculos batalha O que é que você? O que é que você quer saber, você quer saber onde? Pode ser que você quer saber, isso aqui. Eu não nem sabia, eu nem sabia. Não quis saber assim, eu não queria saber. O que é que você quer saber? Você quer saber que você quer saber? Eu não quero saber, não? Eu não posso saber saber, porque eu não sou prefeito. Eu não posso saber saber de mim mesmo. E aí 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 E aí